É a poucos metros de distância do Palácio Nacional de Queluz que se instalou o Alquimia Wine Lounge Palace. Aqui é para vir com tempo. É que Portugal até pode ser um país pequeno, mas no que toca a vinhos, há muitas regiões e castas para descobrir. Queremos que as pessoas entendam isso. Queremos dar às pessoas a oportunidade de provar alguns vinhos que não provariam normalmente. Descobrir produtores que não são os produtores que estão sempre nos escaparatos, mas que fazem vinhos tão bons como qualquer outro produtor e, sobretudo, ser extremamente dinâmicos. Nós temos uma carta de vinhos residentes, que mudamos a cada seis meses. Tem 30, 40, 50 vinhos. Nós não estamos muito preocupados com o número de referências. Queremos ter referências que sejam atrativas, diferentes. E vamos ter convidados. Todos os meses vão entrar vinhos convidados, que vão estar em destaque durante esse mês e que nós queremos que as pessoas descubram de uma forma diferenciada. Se Paulo Laureano é uma referência no mundo dos vinhos portugueses, José Freitas não gosta de se assumir como chefe. Mas podemos garantir que tudo o que sai da cozinha é delicioso. Encontramos as bochechas de vitela estufadas com tomate. Temos também uns folhados de delheira com queijo cheddar e temos alguns pratos também com alguns molhos asiáticos. No fundo, é uma cozinha de forte traço mediterrâneo e nacional, mais virada para os pratos de partilha num espaço sóbrio que combina toques clássicos com mobiliário moderno e que deve mesmo conhecer.